O Festival de Neve de Sapporo será cancelado pela primeira vez na história, meu Thundercats! Olá, meu nome é Animação e nós estamos chegando aqui, pra quê? Pra um jornal de ontem. O Festival de Neve, que normalmente recebe cerca de 2 milhões de visitantes nacionais e estrangeiros a cada ano, gera aproximadamente 65 bilhões de ienes de imomentação de dinheiro aí, caramba, 65 bilhões, são 625 milhões de dólares, é isso? O Sapporo Snow Festival, ou se você quiser ser japonês e falar aí, Sapporo Yuki Matsuri, é um dos maiores festivais de inverno do país, realizado em Hokkaido em fevereiro, e será cancelado pela primeira vez desde seu início, nos anos de 1950. Em meio ao surdo de novas infecções de coronga, informaram os seus organizadores. O festival geralmente apresenta grandes estátuas de neve e gelo no centro da cidade, e se concentra na divulgação online de informações históricas do evento. Bem como os encantos do inverno na cidade, é bem encantador, menos 30 graus, é muito encantador. Eu tô, ó, super empolgado. A avenida, né, decorada com luz de Natal, também fica iluminada por um longo período, segundo os organizadores. Quer dizer, é pra Natal? É, pode servir. Mas fica até fevereiro, arço, abril, sei lá, deixa iluminada. Tá vindo gente, deixa iluminada. É uma pena, né, mas a necessidade é inevitável, disseram os organizadores. Muitas vezes, apresentam grandes estátuas de neve com cerca de 15 metros de altura, modelado a partir de personagens famosos ou marcos arquitetônicos estrangeiros, esculpidos aí por membros da Força de Autofenso do Japão e outros. É, mas o que o pessoal quer ver é mesmo é anime. Embora esse ano tenha havido um festival, né, que ocorreu de 4 a 11 de fevereiro, a participação caiu. Laia, me ajuda. Ah, caiu. Deu 710 mil espectadores. Pouca gente. Comparado aos 2 milhões que deu no ano passado. Caramba. Que tiveram, né, foi reflexo da pandemia e também da queda de estrangeiros que estava acontecendo há algum tempo. Eu acho que você sabe, né? O Jornal de Ontem está ficando por aqui. Mais notícias quando a gente tiver confirmação que está voltando tudo. Tem que voltar uma hora, por favor. Até mais, tchau. Cara, é gelado. É frio. Neve é bonita. Mas se tivesse, eu gostaria de ser convidado para ir. Você me leva, se tiver? Por favor, você me leva? Tchau.